Não, que golfe. Que golfe. Deixa aí, vai. Ah, não posso descer, mano. Não. Vai ficar aí. Vai só arrombadinho. Vai reto. Ai pai, pare. Já põe fogo aqui, ó. Já é fogo aqui, ó. Olha, os caras estão atrapalhando ali, ó. Ixi, não foi fogar nada, ó. Bora, peste, peste. Aqui desce o quê? Nossa, toma. Nossa. Não, não tem o não. Bora pra fora do local. Olha o braço de... Olha o braço aí, ó. Ai! Olha o braço. Eita. 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 Eita.